Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, hoje analisando o empate do Santos contra o Bahia na Vila Belmiro na noite deste sábado por 0x0, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Falo aqui em nome da Isatec Informática e também de Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13-99704-0944-1399782-7308, conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad, no final deste vídeo tem mais recado. Vamos lá, Santos e Bahia, 0x0 na Vila Belmiro, primeiro tempo, segundo tempo, muito diferentes, né? O pirata está aqui com a gente hoje nos bastidores, não é um pirata do carilho, mas arruma um espaço para ele aí, produtor. Porque ele está caçando um cantinho aí para ele se ajeitar. E a gente tem que ter muita calma para analisar esse momento do Santos, porque eu acho que esse tema que a gente colocou aqui na nossa Tambinei, o zerado, ele serve para falar muito mais do que sobre o resultado da partida, o 0x0, ou sobre o primeiro tempo em que o Santos, de novo, terminou uma etapa sem finalizar no gol. Isso já tinha acontecido com o Fernando Diniz, tinha acontecido com o Kuka, inclusive um jogo inteiro, né? É impressionante a falta de iniciativa de alguns jogadores de arrematar contra o gol, e eu acho que isso é muito mais, repito, iniciativa do jogador do que esquema tático, do que dedo do treinador. Não sei se esses caras, desde a base, vêm com essa dificuldade. Impressionante como um time que tem um centroavante, dois pontas, dois meias, não finaliza, não bate a gol, né? Isso é um negócio preocupante. Mas esse zerado também é para dizer que o Santos, ele foi recetado no Campeonato Brasileiro, né? É um time que está começando do zero, inclusive no aspecto físico e também nos aspectos técnicos e táticos. O Carini vai ter muito trabalho para transformar o Santos num time que possa vencer jogos. Eu acho que já, eu tenho quase certeza no que eu vou dizer agora, ele já impediu que o Santos perdesse para o Bahia. Porque se fosse o Santos do Diniz neste sábado, o Santos teria perdido. Em mais de uma oportunidade, o posicionamento da defesa do Santos diferente evitou o pior. Ainda assim, o Bahia foi quem mais teve chance de vencer o jogo. As oportunidades que o Bahia criou foram muito mais claras do que as do Santos. No segundo tempo, o Santos até conseguiu chutar dez vezes contra o gol, mas apenas uma delas na direção certa, que foi aquela falta batida pelo Sanches. E o Bahia chegou com perigo no primeiro tempo em lances, assim, claros, né? Teve uma bola lá que se não é o Pará chegar no atacante do Bahia, a vaca tinha deitado, né? O que me incomodou um pouco em relação ao jogo, em relação... Eu acho que o Carilli tem dois aspectos que a gente tem que analisar. Primeiro, ele detectou os problemas da primeira etapa e o Santos voltou melhor para o segundo tempo. Voltou finalizando mais, voltou tomando menos sustos ainda na defesa. Voltou com um pouco mais de mobilidade, disposição, né? Trocando passos de uma forma mais ofensiva. Eu só acho que ele se equivocou nas mudanças. Talvez seja o fato dele não conhecer o elenco do Santos direito, mas hoje, em qualquer circunstância, em saindo o Léo Batistão, né, que acabou não podendo continuar na equipe no momento em que o Santos estava construindo mais, mas em saindo o Léo Batistão, ou o Diego Tardelli, se ele apresentar capacidade para jogar como titular, hoje, desculpa, não tem discussão entre Raniel e Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo é um jogador que tem dado muito mais resposta. Ele tem feito gols quando precisa, né, poucos, mas faz. O Raniel, até agora, ele entrou alguns minutos e tal, não rendeu. E ele vem de uma situação muito difícil. Então, eu não teria colocado o Raniel no jogo. Da mesma forma, na mudança de meio de campo, o Sanches foi muito mal na partida. Ah, mas ele teve aquela bola da falta e tal, ok. Mas, fora isso, não foi apenas o aspecto físico, não. O aspecto técnico. O Sanches foi muito mal no jogo. O Pirani, que também não estava lá muito bem, mas o Pirani, por exemplo, ele achou uma bola para o Marcos Guilherme, no segundo tempo, que se o Marcos Guilherme tem um pouquinho mais de condição ali, técnica, ou tranquilidade, ele fazia o gol para o Santos. Aquela bola que o Pirani recebe pela meia direita, ele dá um passe para o Marcos Guilherme finalizar e ele coloca do lado do goleiro do Bahia. O goleiro estava parado, se a bola vai no goleiro, ele não pega. Então, eu acho que houve essas duas leituras equivocadas do Caribe em relação às substituições. As demais, o Bosa entrou bem na equipe, porque o Robson rei sentiu alguma coisa lá no intervalo, de uma entrada, de uma contusão no primeiro tempo. O Marinho, no lugar do Marcos Guilherme, não adianta, porque o Marinho não ia voltar depois de 10 jogos, sendo aquele jogador que a gente conhece, não tinha como, mas para que isso aconteça, ele precisa começar a entrar no time, começar a ganhar ritmo, já jogou meia hora, se não estiver equivocado, 20 minutos, ele precisa começar a ganhar ritmo, arriscar, pegar o reflexo de novo, chutar no gol e coisa e tal. Ele tentou, tentou, eu acho que além do Pirani ter, poderia ter continuado, ele tentou o Jean Mota, ele podia ter posto o Zanocelo para ajudar o Camacho ali, enfim, mas a gente tem que entender, porque o cara teve dois dias de contato com o elenco, ele está conhecendo os jogadores, repito, conseguiu consertar o primeiro tempo, porque o primeiro tempo foi muito ruim, o Santos tomou muito susto na defesa e não criou nada no ataque, se a gente for comparar no segundo tempo, os sustos diminuíram, e houve lá pelo menos a iniciativa da criação das jogadas, os chutes de fora e tal, me incomodou também, o time cruzou menos, mas sempre que cruzou, cruzou errado, e isso é um negócio de fundamento, não é trabalho tático, e eu não sei se isso também não é falta de perna, porque o cara talvez pensa uma coisa e a perna não responde, o cara acaba colocando mais força na bola do que devia, e o goleiro do Bahia foi tranquilo em todas as bolas, com o Sanches, com o Lucas Braga, com o Pará, com o Jean Mota, era cruzar na área e o goleiro do Bahia saía e pegava tranquilamente. Então, assim, repito, a gente falou no pré-jogo, não dava para cobrar do Carilli uma mudança extremamente radical, eu esperava que apesar das dificuldades o Santos conseguisse vencer, numa jogada individual, enfim, num lance daqueles de sorte, porque o Bahia continua atrás do Santos na classificação, como o Juventude perdeu na rodada também, o Santos também não foi ultrapassado pela equipe de Caxias do Sul. Mas o Santos está a dois pontos da zona de rebaixamento, porque a galera da zona de rebaixamento resolveu ganhar, até a Chapecoense venceu, o América Mineiro venceu, e o Grêmio tem dois jogos a menos em relação ao Santos, agora três, se eu não estiver equivocado com essa partida que o Santos realizou contra o Bahia. Então, está claro que existe um problema nesse elenco do Santos de qualidade, o time foi perdendo peças, perdendo peças, alguns jogadores ainda estão rendendo menos, repito, não sei se é pela questão física, se tem jogador que está muito abaixo, que nem o Lucas Braga, não é normal o que está acontecendo com ele. Ele, em outras circunstâncias, ele colocava a bola no mano a mano contra o adversário, ele levava vantagem, ele não consegue ganhar uma, ele não consegue chegar uma vez na linha de fundo. Isso, às vezes, não é culpa do cara, às vezes ele não está bem preparado para conseguir fazer essa função, esse tipo de jogada. Aliás, ele tomou o terceiro cartão amarelo, ele não vai enfrentar o Ceará na próxima rodada. Numa dessas, pode ser que o Caribe tenha que testar, talvez o Marcos Guilherme na esquerda, e aí será que o Marinho já tem condição de ser titular? Se não tiver, tem que pôr o Ângelo. Ou então esse Augusto, que o cara chegou aí, treina, senta no banco, não entrou um minuto sequer. E aí? Não convenceu o Diniz, não vai convencer o Caribe? Rapaz, ele tem que jogar, a gente precisa ver o que ele pode apresentar, né? Porque as mudanças acabam sendo sempre as mesmas. Então, assim, no frigir dos ovos, meus caros, o produtor abre lá para o Pirata, que ele resolveu assistir aqui o vídeo, mas cansou. Vai lá, Pirata do Caribe, foi. Dá um ânimo, o que a gente viu, mas deixa preocupado, a gente continua preocupado. Porque a teoria, ela é sempre muito bonita, né? Só que na prática, às vezes, as coisas não acontecem. A gente tem que olhar assim, ainda tem o Velasquez para entrar no time, ok. Ainda tem o Madson para voltar. Daqui a pouco tem o Jobson. Ainda tem o Kaique para voltar. Ainda tem o Marinho entrar em forma. Ainda tem o Tardelli para estrear. Quer dizer, ainda tem peças que precisam ser agregadas. Mas vai ser um trabalho de paciência, né? Vai ser uma dinâmica que o treinador vai precisar criar para esse time continuar melhorando no aspecto defensivo. Já melhorou, né? Mas ele precisa encontrar caminhos para fazer gol. Porque até eu falei em outros vídeos. O Santos precisa parar de perder e empatar de tanto, assim, né? Dentro da vila tem que ganhar nem que seja os trancos e barrancos. Nem que seja de 1 a 0, né? O País precisa chutar. Hoje em dia tem um negócio que os caras não estão prestando atenção. Que é todo bate e rebate dentro da área. Às vezes que sobe uma mão lá é pênalti. Então o Santos tem que enfiar a bola dentro da área. Trabalhar a bola dentro da área. Chutar. Abrir e chutar. Porque às vezes o cara estica o mãozão lá pronto. É pênalti. Então se você não criar... Não marcar território. Não marcar presença dentro da área do adversário. Você não vai fazer gol. Não vai sofrer um pênalti. Não vai sofrer uma falta. Então, assim, dou desconto para o Carina em relação às substituições. Acho que ele talvez não tenha mudado por não conhecer o elenco como deveria. Ele também ficou muito tempo fora do Brasil, né? Mas o lado positivo é que o Santos não perdeu. E eu tenho certeza que se fosse com aquela linha alta da defesa do Diniz, o Santos teria perdido. Mas precisa encontrar caminhos para vencer. Na terça-feira contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, o Atlético vem numa fase desgraçada. Vem de uma fase em que perdeu lá o Campeonato Paranaense e foi derrotado pelo América nesse final de semana. Aí você fala assim, pô, o Santos vai passar, vai pegar o Flamengo de novo. Pois é, né? Mas o Santos precisa do dinheiro da semifinal da Copa do Brasil. Precisa do dinheiro da semifinal da Copa do Brasil. E aí vamos ver o que acontece nas partidas aí contra o Flamengo, caso o Santos realmente se classifique. E vai ser uma partida em que, por exemplo, alguns jogadores não vão estar à disposição. O Baquistão, por exemplo, não vai jogar. Então ele tem que escolher um centroavante. Quem que vai ser? O Marcos Leonardo? O Raniel? Ou o Tardelli vai ter condições? Enfim, é uma troca de pneu com o carro andando, o que o técnico do Santos está fazendo. Não sei nem como é que vão ficar as tabelas aí. E muita gente talvez ache que seja bom cair na Copa do Brasil, para que eventualmente, até o final da temporada, ele tenha algumas semanas cheias para treinar. Isso vai acontecer nas datas sul-americanas, né? Quando tiver Libertadores e a própria Copa Sul-Americana. E vai espaçar também a Copa do Brasil, né? A gente está em setembro, então, afinal, é só lá, acho que em dezembro. Mas é isso, né? É isso. O Santos pode melhorar, porque apresentou alguma coisa em relação ao trabalho do treinador. Há peças que precisam entrar, peças que precisam ser desenvolvidas, né? Jogadores que precisam evoluir. O caso do Marinho, o Marinho é um jogador, tecnicamente, que ninguém contesta a capacidade dele. A gente contesta o comportamento dele. Mas se ele não for embora agora nessa janela árabe, ele precisa realmente estar 100% recuperado, 100% com a cabeça no Santos. Aí em janeiro a gente conversa, se tiver qualquer negócio para ele, libere e tal. Mas o Santos precisa do futebol dele, né? Como precisa de que alguns outros jogadores rendam mais. O próprio Lucas Braga, como eu citei. É difícil a vida do centroavante no Santos. Não chegou uma bola para o Batistão finalizar, né? Muito difícil, ele tinha que sair da área toda hora. E é aquilo, eu estou hoje preocupado, né? Com um fio de esperança, porque vi alguma melhora. Mas o Santos enfrentou um time que estava atrás dele na tabela do campeonato. Imagina quando pegar adversários que estão na parte mais acima. É isso, né? Preocupação é muito grande, mas com um pouco de esperança de que a situação melhore, porque afinal de contas, repito, o time apresentou algo positivo. Pronto, o tempo. 15 minutos, muito bem. Eu vou fechar este vídeo do canal 10. A gente tem aí, nas próximas horas, outros encontros por aqui, né? Segunda, a gente tem o esporte em destaque. A gente tem pré-jogo. Na terça, tem a partida contra o Atlético Paranaense. Na quarta, a gente vai ter o esporte em destaque também. O Santos vai jogar de novo no sábado, né? Contra o Ceará, fora de casa. Vamos ver como é que vai ficar os próximos dias. Não sei se a diretoria ainda tem condições. Tem que prospectar no mercado aí um jogador sem contrato, ou algum jogador da Série B, né? O Carilli parece que quer um volante. Enfim, vamos ver o que dá para fazer em relação ao elenco esses jogadores que precisam entrar aí na equipe. Mas o trabalho, repito, do treinador vai ser árduo. Vai ser árduo nas próximas semanas. Muito bem. Já falei aqui em nome de Peter Leandro e Daniel Dard de Fisioterapia. Falo também em nome da Isatec Informática, que fica na Senador Feijó 686, Sala 1820, no Blue Office, o site renovado é isatecinformatica.com.br, telefone é o 13 30 20 18 77. Conheço o trabalho também pelas redes sociais. Então, desta forma, eu vou fechando o vídeo do Canal 10, agradecendo a sua audiência, pedindo para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like no vídeo, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.